E aí, tudo bem? Sou Bruno Quas, sou o youtuber aqui de Arraial do Cabo E a gente aproveitou e deu um pulinho aqui na Praia dos Anjos E também no caminho vou dar bastante dicas sobre o Arraial pra você Bora lá ver isso tudo? Sim, bora pessoal, naquela caminhada nossa Hoje tá um dia bom demais Quente, bem quente Hoje sai um solzinho o dia inteiro aí Tá? Hoje tá um dia muito bom aqui em Arraial E vamos dar uma andadinha aqui pelo bairro Vilas Boas É, esse bairro aqui Um bairro muito bom aqui Eu também, ó, lembrando gente Se quiser hospedagem, minha hospedagem é na rua aqui do lado, ó É aqui do ladinho aqui, nessa rua Vocês vão ver qual a proximidade aqui da praia aqui Tá do ladinho mesmo Tem, ó, uma padaria belezinha aqui, muito boa aqui, ó Aqui nesse bairro Tá? Aí a rua aqui, ó, a Lurcada, que é esse número aí, ó É paralela aqui, ó É nessa rua paralela aqui Rua Vilas Boas Então, gente Se você aí quer alugar casa, hospedagem em Arraial Aproveita, hein Então, pensei bacana agora em dezembro Ainda tem bastante vaga aí Em uma delas, tá? Outras estão quase fechando Mas tem uma que tá Ainda tem bastante vaga aí Se você quiser ir pra Réveillon E Natal, hein? Então aproveita Se quiser Réveillon e Natal Tenho vaga ainda Bora lá Bora lá, vamos chegando aqui A rua, vocês vão ver que é muito tranquila É uma rua bem tranquila Aqui é um bairro muito sossegado Um bairro mais de pessoal que mora aqui mesmo em Arraial Morador de Arraial Aqui tem um mercadinho Mariana, tá? Esse mercadinho aqui, ó Tem de tudo um pouquinho Esse mercado aqui Muito bom também Um mercado de bairro Tem tudo e ali, ó Tão vendendo bicicletinha, ó 600 reais E dá uma bicicletinha cargueira aí, ó 600 conto parcela No cartão em até 6 vezes Show de bola, hein? Olha que linda aí a pintura aqui, ó Do povo, ó Muito legal, né? Ó, inteligência, criatividade Mistério, força, camuflagem Flexibilidade Muito show de bola, gente Preciso que vocês cuidam essa caminhada nossa aí Comenta alguma coisa aí embaixo Uma dúvida que você quer tirar Aqui nos vídeos eu vou tirando as dúvidas de vocês, hein? Aqui, ó Fica, o pessoal me perguntou Onde fica o... A casa onde tem o trem, ó É essa daqui, ó Se você botar aí, ó Belezinha do Canaã Padaria Belezinha do Canaã Você vem na rua aqui, ó Deixa eu só ver se eu acho O nome dessa rua, mas Por aqui eu não tô vendo nada Com o nome da rua, não Tô mandando mais pra frente Se eu bobear, eu acho O nome dessa rua aqui Se você botar Belezinha do Canaã Padaria Belezinha do Canaã Você vem vindo aqui Você já vai saber a rua que é Que tem umas férias boas, ó Aqui é bem tranquilo Um lugar sossegado, ó Tem até, opa, aí, ó Terreno vendendo aqui, ó Acho que é terreno com casa, gente, olha Olha, terreno bom ali A casa lá no fundo, ó Terreno vai até ali no final do telhado da casa Né, casa de dois andares De repente é um pezinho bom aí Um pezinho bacana Aqui, gente, nessas ruas aqui O pessoal costuma se perder bastante aqui Porque são ruas assim que Que elas fazem igual um labirinto mesmo, né? Entra a rua, sai a rua Aí elas terminam em outra rua Mas aqui é negócio, né? Arraial é só ir numa direção que você se encontra Pô, a gente vai numa direção Que é nessa daqui A gente vai direto Você vai ver que a gente vai chegar ali Na Praia dos Anjos Você vai ver como é pertinho aqui Dez minutinhos aqui Da Praia dos Anjos Se for, vai caminhando aí Aí o tempo nem passa rápido Você nem percebe Vamos embora chegando Aqui Previsão aí, gente Um pouquinho de vento Aumentou um pouquinho aí O vento da cidade Mas isso é bom pra gente Porque com o vento vem o sol Então é excelente aí Pra gente esse ventinho Porque tava dando uma Tava ficando meio nublado Aí com esse ventinho aí Dá uma melhorada legal E olha lá, gente Já tô construindo um negócio ali, ó Caraca, rápido pra caramba Ali, ó Tinha um Acho que o pessoal queria fazer Um hotel na época Muito antigo Desde quando era criança Ficou em construção e parou Muitos e muitos anos Só que aí eu tava vendo Agora que eles estavam vendendo lotes Tipo Não sei se é lote Eu acho que é lote Dentro do que eles estão fazendo coisa ali É como se fosse um apartamento mesmo, sabe? E olha como que já tá rápido Ah, mas é porque eles estão fazendo steel frame, ó Steel frame é aquela Tá vendo aqui? Você dá pra ver aqui nessa parte de cima aqui, ó Que é em aço Quando é steel frame assim Quando é em aço é rapidinho A construção é rápida Porque a estrutura já vai rápido, ó Tá vendo? Já montou a estrutura desse lado de cá Já montou direto E depois é só subir parede Essa parede aqui já existia Essa daqui, ó Aí subiram só mais uma paredzinha Tá vendo? No steel frame ali, ó Aí só subiram mais essa Essa parede aqui Mas, ó Ali já tá Já tá pronta ali, ó Ele Rapidinho, gente Aí Show de bola, hein? Olha lá O steel frame Esse de aço, né Que o pessoal faz com a estrutura de aço Ele é mais Ele é bem mais caro, né Mas é bem mais rápido também Você consegue aí fazer casa aí Rapidinho Em poucos meses aí Você já faz uma casa Aí De steel frame aí Com dois andares e tudo mais Galera assim, ó Todo em tijolinho Tá vendo? Aí tiraram o tijolinho E botaram agora É... Como fala? É... Tijolo normal, né Esse tijolo Tijolo de... Aqui, ó Arrancaram Nossa, arrancaram tudo, gente Ali até lá em cima Caramba, gente Acabaram Acabaram com tudo Minha lembrança de infância Caramba, lá Aqui era Tinha até ali No andar seguinte Ali Mas por que que tiraram, né Gente, pô Desde quando eu era criança Ele ficou parado Vai minando Vai acabando Com a estrutura, ó Olha lá Mas o pessoal tá fazendo Metendo bronca aí Só você imagina Desde quando eu era criança Que tão fazendo isso daí A... A estrutura já A maresia Porque aqui já é a praia Aqui é a marinha, né Em frente à marinha já é a praia Então imagina A maresia conforme o tempo Vai acabando com tudo Então eles tiveram que arrancar Tecamente tudo aí Quase tudo aí Pra fazer essa construção ali Maneiro, hein Maneiro Acho que deve ter vendido tudo Porque não tem nem propaganda Mas ali tinha uma propaganda De lote Deve ter vendido tudo Vamos chegando aqui, gente Aí, ó Oito minutinhos de caminhada E a gente já está Tecnicamente Aqui na praia Viu só como é rapidinho É do ladinho Então se quiser ir Ficar do ladinho das praias Não precisa parar Com um carro Um estacionamento Aqui em Arraial É a região de temporada Agora, começando em dezembro Vai entupir aqui em Arraial E aí não vai ter vaga De carro, tá Na rua Aqui, a rua São pequenininhas as ruas aqui E a quantidade de pessoas Aqui tem 30 mil habitantes Na época de verão Vai pra mais de 500 mil pessoas Na cidade Imagina Não dá conta Então Vem aqui pra casa Que lá A minha casa tem estacionamento Então você para o carro lá Sossegado Não vai ter dor de cabeça Porque as praias São do lado da presença Perto Show de bola Entra esse número aí E se quiser fazer passeio de barco Vem fazer passeio de barco Com a gente também Vai ser um prazerzão E receber vocês No nosso passeio Que é um passeio Assim Imperdível Aqui de Arraial Pra você curtir mesmo Aí As suas férias Aqui na cidade E conhecer as praias Mais bonitas de Arraial Que entre o passeio Ele passa em 3 praias As praias do Pontal Atalaia A Praia do Farol E também A encerrada Da praia do Forno Mas aí só para na encerrada Mesmo O pessoal mergulhar E tudo mais Não para na areia Não Na praia do Forno Nas outras duas Para na areia Vamos lá Chegadinho aqui Vamos ver como está A Praia dos Anjos Ó o vento Tá bastante forte Daqui pra lá Então ó Quando o vento tá aqui O pessoal aí já sabe né Quando o vento tá de lá Pra cá O pessoal aqui é do canal Já sabe qual praia tá boa Praia é grande Praia é grande Deve estar sem vento nenhum Olha aí O vento tá forte aqui Não sei se deve dar pra eu vir ouvir não Jesus Vamos lá pra areia Tá uma caminhada aqui Mas o vento tá bem forte Esses dias eu vou ver Na questão do vento Escreve aí qual praia Que vocês queiram que eu vá No próximo vídeo aí Vamos ver Vamos ver se vai ter bastante Alguma delas Escolhe uma boa aí Hoje a praia Que não tá bonita Vocês podem ver Que ela não tá bonita não Tá com bastante onda E também Ela tá bem Bem turva né Bem escura a água Não tá bonita não Pode ser que mais Pro cantinho ali Esteja melhor Pombinho Mas não sei não Pelo visto A praia inteira Não tá tão boa não Tá vendo Vou até mais ali na frente Pra mostrar pra vocês Olha a ventania Ventinho brabo hein Os barquinhos que sobem com isso Os barquinhos que sobem com isso Espero que aí o O áudio esteja bom né Vamos ver Vamos ver Porque aqui o vento Tá brabo Tá vendo gente Vamos chegando aqui Aqui acaba os quiosques E é pelo visto Pra lá não tá Tão bonito ele pro meio não Aqui é uma praia muito boa Pra criança tá gente Criançada aí Curte bastante essa praia Porque não tem onda Quase não tem corrente Nunca vi corrente nessa praia aqui Então é uma praia sossegada aí Tranquila aí pra você Curtir com seus filhos Aqui em Arraial Essa A praia do Forno A prainha também São ótimas praias aí É gente O ventinho tá forte Não sei como está aí o áudio Espero que esteja tudo bem aí No áudio O dia tá brabo aqui hein Aqui gente No meiozinho já dá pra ver Que não tá Tão bonita não Infelizmente né Mas bota aí Qual é a praia que vocês querem Da próxima Filmagem Escreve nos comentários Que aí a próxima filmagem Dependendo da quantidade De De Comentário de vocês Que a gente vai pra próxima praia Fechado? Mas e aí gostou? Se gostou já curta Se inscreve no canal E ative o sininho de notificação Pra tá aprendendo de tudo Que eu olho aqui em Arraial E pegar dicas sensacionais Como essa tá bom? Tive a gente no próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.